Não, é, sim, 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 sim. Olha, já tem gente, já. Já tem gente ruim. Então, onde antes? Estranho que eu joguei assim e você não deu. Da outra vez eu fiz desse jeito. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Todo mundo me ouvindo? Quero ver o rostinho de vocês. Bom dia. Laila, Sara, Maria Luísa, Estela. Bom dia. Tudo bem com vocês? Joia. Estou morrendo de saudade de vocês e estou muito feliz de estar todo mundo aqui. Flávia, Ana Clara. Bom dia, queridos. Queridos, hoje... Está todo mundo me vendo bem? Sim. Tá? Só eu que não estou me vendo aqui. Beleza. Hoje a gente vai fazer uma revisão de Grécia Antiga, porque vocês fizeram esse capítulo sozinhos, né? Praticamente. Só o primeiro ano lá é que teve acesso a esse conteúdo. Então, eu vou tentar aí em 30 minutos dar uma passada nos principais pontos. Eu passei esse material para vocês ontem. Eu espero que tenha dado tempo de dar uma olhadinha para que vocês não fiquem aí perdidos nos principais pontos desse conteúdo, tá? Bom, nós estudamos até o período da quarentena todas as civilizações do crescente fértil, né? Aquele recorte que vai do norte do Egito até o planalto do Irã. Ali nós estudamos Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios e Persas. Agora, nós vamos entrar nas duas civilizações clássicas. Vocês já estão estudando sozinhos em casa, em cima das orientações, as duas civilizações clássicas. Tá todo mundo vendo bem o mapa que eu acabei de colocar? Tá dando para ver direitinho o mapa? Sim. Bom, vamos lá. A região que nós vamos trabalhar hoje é a região da Península Balcânica. Essa região aí abaixo da Macedônia, né? Onde surgiu a civilização grega, que é a primeira civilização clássica que nós vamos estudar. A história da civilização grega é dividida em algumas fases, né? Na verdade, ela é dividida em cinco fases. As duas primeiras fases dessa civilização nós chamamos de pré-omérica e omérica. E eu queria explicar para vocês o porquê do nome dessas duas fases, né? Ganha esse nome por conta de duas obras clássicas escritas por um escritor chamado Homero. Uma chama Ilíada e a outra, Odisseia. A obra Ilíada, ela conta a história da Guerra de Troia, né? Que até hoje nós, historiadores, né? Historiadores do mundo inteiro tentam comprovar o que realmente aconteceu durante essa guerra, que teria ocorrido entre os troianos e os espartanos por conta de Helena, a famosa Helena de Troia. Então, foi nesse período que houve a ocupação da Península Balcânica, né? Nós acreditamos que foi por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Então, eu vou pedir para vocês, quem está com material aí, se localizar na página... Na primeira página do capítulo, na página 2, né? Grécia Antiga. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é dessa localização. Essa civilização é formada pela união de vários povos, né? Os arqueus, os jônios, os dórios, os povos cretenses. Teve início aí na cidade micênica, que é uma cidade que ficava um pouco aí acima de Atenas, nesse mapa que eu trouxe para vocês. Ganhou o nome de civilização micênica por conta do nome dessa cidade. Mas era o povo cretense que vivia lá e sofria muita influência do povo egípcio também, né? Na segunda fase, que nós chamamos de período homérico, é onde foi formando os gênios. Os gênios, né? Que eram comunidades onde esses povos acreditavam descender dos mesmos ancestrais. Foi dessas comunidades que, no clássico, na quarta fase aí, surgiram as polis. Esse radical aí, nós já falamos algumas vezes. Polis. O que são polis? Deu origem a tantas palavras, né? Metrópole, megalópole. Nomes de cidades ganham, né? Eugenópolis. O que é polis? Polis são cidades. Cidades independentes entre si. Então, contrário do Egito, que foi unificado, né? A Grécia foi formada por cidades-estados. Cidades independentes entre si. Corinto, Tebas, Atenas e Espada. Como é uma história muito rica, né? Uma história de muitos movimentos, nós costumamos estudar as duas principais cidades-estados. Então, nós vamos entrar agora no período clássico, que é o período de desenvolvimento dessas duas grandes cidades-estados, tá? A primeira cidade-estado que nós vamos trabalhar, ela tá bem na memória de vocês, é a cidade de Atenas. A cidade-estado de Atenas, que foi uma cidade diferente das outras até pela sua localização. Uma cidade próxima ao Mar Mediterrâneo. Quantas vezes falamos do Mar Mediterrâneo até aqui, amados? Várias vezes, né? Lá nos Fenícios falamos, falamos no período do Egito, porque o Mar Mediterrâneo é uma região muito importante para a história da Antiguidade. Era onde todas as relações comerciais aconteciam. Como Atenas tinha essa localização privilegiada, ela foi uma cidade, uma pólis, que se desenvolveu e muito durante a Antiguidade. Então, para começar a falar de Atenas, eu trouxe para vocês essa estrutura social. Como era formada a sociedade ateniense? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Os Atenienses eram descendentes de um povo que invadiu essa região, um povo chamado Jônio, tá? Por volta de dois mil, mil anos antes de Cristo. Formando essa cidade que, no período clássico, atingiu o seu apogeiro. A classe dominante aí eram os eupátridas, o primeiro que aparece aí para vocês. Que tem o nome de bem-nascido. Por que bem-nascido? Porque eles eram os donos da maior parte das terras. Nós estamos falando de um período onde terra era sinônimo de poder, correto? Se terra era sinônimo de poder, quanto mais terra eu tinha, mais poder eu teria, ok? O segundo grupo são os geomores, pequenos proprietários de terra. Em sequência, vem os comerciantes e os artesãos, que são personagens extremamente importantes, porque Atenas era uma cidade comercial, que exercia uma ligação econômica com vários outros povos. Então, os demiúrgos faziam parte de uma parte da classe ateniense extremamente importante. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para os dois próximos pontos, para as duas próximas classes. Os metecos e os escravos. Primeiro os metecos. Os metecos eram os estrangeiros. Pessoas que vinham de outras cidades ou de outras civilizações para viver em Atenas. Mas por que, Marcelo? Eles largaram lá a cidade deles para viver em Atenas. Porque Atenas era uma cidade de muitas possibilidades. Era uma cidade rica, comercialmente ativa e atingia uma população muito grande para a época dela, né? Comparando hoje a nossa realidade, uma cidade de quase 120 mil habitantes. Então, os metecos iam para lá para poder ter uma condição de prosperidade maior. Se dedicavam ao comércio e o artesanato. No início da história grega, escravidão eram por dois motivos. Ou por guerra, fui lá, ganhei um conflito entre os perdedores. Eu vou escolher os melhores e vou transformar em escravos. Ou por dívida. Tá? No início da história. Porque depois isso vai mudar. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. A vida deles era muito complicada. Porque além das atividades domésticas, eles precisavam trabalhar no comércio, nas minas. E também como escravo de ganho. Nós usamos essa expressão aqui no Brasil colonial e no Brasil imperial. O que que é o escravo de ganho? É o escravo que vai para a cidade ganhar dinheiro para o seu senhor. E em Atenas era muito comum você ter um escravo e colocar esse escravo para se prostituir. Ok? Para falar dessa sociedade agora, eu gostaria que vocês entendessem a noção de cidadania. Né? É horrível falar assim sem olhar para todo mundo e não perceber a reação de vocês. O que que são cidadãos? O cidadão é aquele que participa da sociedade como um todo. Ele tem direitos, ele tem deveres, ele vota, ele questiona, não é? Ele reconhece a sua participação. A nossa noção de cidadania é essa. Qual era a noção de cidadania da Grécia nesse período? Quem era considerado cidadão? Então, cidadão em Atenas, em Atenas eram os eupátridas, os geomores e os demiurgos. Homens. Ok? Eupátridas, geomores e demiurgos. Homens. Porque as mulheres não eram consideradas cidadãs. As mulheres tinham a função de gerar filhos e cuidar das casas. Ok? Os metepos, por não serem descendentes diretos dos jônios e não serem cidadãos de origem ateniense, também não tinham direitos. Ué, então eles só trabalhavam lá? Só trabalhavam. Não tinham direitos. E escravos, né queridos? Escravos, não precisa nem dizer. Não tinha direito algum. Há alguma dúvida até aqui? Alguém pode falar aí alguma dúvida? Tem que aprender a mexer nesse negócio direito. Há alguma dúvida, queridos? Vamos continuar? Posso continuar? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo slide aqui, que vai falar dos legisladores. O que que são legisladores? Os legisladores foram os responsáveis pelas mudanças na história de Atenas, né? Porque Atenas começa sem uma legislação, sem um conjunto de leis. E esses três caras que eu trouxe aí para vocês, Dragon, Solo e Clicenes, são os que criam as leis que mudam um pouquinho essa realidade que eu acabei de falar para vocês. Primeiro foi Dracon. Dracon é o primeiro a criar um código de leis. Antes disso, gente, as leis eram consuetudinárias, ou seja, elas não tinham registro. Era só por boca. A partir de agora existe um código de lei, né? Esse código de lei iguala a população considerada cidadã, né? Portanto, demiurgos, geomores e eupátridas, e retiram o poder jurídico dos eupátridas, que é aquela classe dominante, dono da maior parte das leis, ok? Depois que Dragon deu esse grande passo, vem o Solon. O Solon, ele era um aristocrata, né? Ele era um comerciante e ele tinha uma visão um pouco mais aberta em relação à legislação. Então, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com a escravidão por dívida. Dessa forma, aquele que deixa de ser escravo vai consumir produtos, vai receber pelo seu trabalho e vai movimentar ainda mais o comércio ateniense, ok? Ele limita as grandes propriedades, incentiva, aí está a palavra indústria, mas na verdade é o que? É o artesanato, né? E o comércio. Adotou o critério de riqueza para ascensão social. Olha só que interessante. Antes, a sociedade, naquele segundo slide que eu passei para vocês ali, se eu tivesse nascido filho de demiurgo, ali eu morreria. Com as novas regras de Solon, se eu acumulasse riqueza, eu poderia ascender socialmente, como acontece conosco hoje. Eu posso nascer classe média e morrer rico, não posso. Então, a partir dessas novas leis de solo, essa possibilidade de ascensão social acontece. E o último e muito importante falar, né? É o Clistenes, porque o Clistenes é considerado o pai da democracia. E a Atenas é a polis democrática. O que que é democracia? Democracia é a participação do povo na sociedade. Demo é povo. Democracia é o governo do povo. Ele amplia a participação política para que todos aqueles que fossem considerados cidadãos, então eu vou excluir as mulheres e vou excluir os metecos, ok? E os escravos, que eram escravos prisioneiros agora, porque não existiam mais esses escravos por dívida, na participação nas decisões políticas. Outra coisa que Clistenes faz, eu considero também importante e que nós vivemos um movimento bem parecido nas últimas décadas no Brasil, que é o ostracismo. Não esqueçam dessa palavra, anote aí essa palavra no cantinho do seu caderno, né? O ostracismo é a exclusão daquele que atrapalha o processo democrático. Ou seja, se ele tiver, se ele cometer qualquer ato de corrupção, qualquer coisa que prejudique o desenvolvimento da democracia, ele é expulso da cidade. Olha só que interessante. Ele fica proibido de participar das coisas e ele é expulso por até 10 anos. Marcela, você falou que nós vivemos isso? Gente, o Brasil viveu dois processos de impeachment. Um com Collor e outro com a Dilma. Foram processos de impeachment diferentes, mas com Collor ele ficou suspenso por 12 anos de participar de eleições. Nós chamamos isso de ostracismo. Então tem muitas palavras, muitos conceitos criados naquele período que nós utilizamos até hoje, né? Democracia é uma delas, ostracismo também. Agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais complicada. Por isso que eu deixei o slide de ontem no grupo do WhatsApp. Para que vocês possam construir aí o mapa mental de vocês com uma facilidade maior, ok? Que é a parte da organização dessa democracia. Observe só. Eu trouxe pra vocês aqui um mapa mental, um organograma, melhor dizendo, de como funcionava essa democracia criada por Cristênes. Cristênes pegou Atenas, que é uma cidade, uma polis, e dividiu em 10 tribos. Dessas tribos eram escolhidas pessoas para poder participar das decisões dentro de Atenas, correto? A principal casa, nós chamamos de assembleia, a união, assembleia, era chamada de eclésia, que é essa barra embaixo aí, tá vendo? A eclésia se subdividia em quatro partes. A primeira parte que nós vamos falar agora é a assembleia legislativa, chamada de bulé. A bulé era onde todos os projetos de leis eram organizados, eram escritos, para tomar as decisões decorrentes. Mal comparando, seria a nossa Câmara dos Deputados, ok? Como que funcionava isso? Havia um sorteio anual, portanto a pessoa não ficava a vida inteira nesse cargo, onde 50 pessoas de cada tribo ou cada distrito de Atenas, é como se fosse escolhido. 50 pessoas de bebedouro, 50 pessoas do Interlago, 50 pessoas do Canivete, né? Formando aí 500 membros para construir essas leis. Então a bulé funcionava para isso. Depois vem outro órgão aí, olha, em sequência, os magistrados, estratégicos ou estratégias. Que órgão era esse dentro da eclésia? Esse órgão tinha função militar. Portanto, ele tinha um representante de cada tribo, ok? Para, num momento de conflito, tomar as decisões e organizar o exército. Estou falando um pouquinho mais rápido por conta do nosso tempo aqui, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Quem não tiver com alguma dúvida, depois entra em contato comigo aqui pelo WhatsApp, ok? Terceira casa, os arcôndios. Os arcôndios também tinham poder, só que era mais de tribunal, né? O que que eram os arcôndios? Eles presidiam os tribunais, eles executavam funções religiosas e eles verificavam o cumprimento das leis estabelecidas lá na bulé, que exercia o poder legislativo, ok? Aí aqui, na última barra, ah tá, os arcôndios, como que funcionavam? Era um representante de cada tribo também, ok? Na última barra, nós temos o poder judiciário, os dois tribunais, Areopago e o Elieiro. Eram dois tribunais que tinham como função, obviamente, julgar os crimes cometidos. Olha só que interessante, eram seis mil juízes, ou seja, 600 de cada tribo. Essas pessoas eram sorteadas para poder julgar os crimes cometidos pelos cidadãos. Eram eles que julgavam, uniam aquela quantidade de problemas para ser resolvido e ali julgavam. Era apresentado o problema, o erro cometido pela pessoa e aquele que julgasse que ele estivesse errado, que deveria ser condenado, levantava a mão e votava, ok? Eu gostaria que vocês observassem que todos esses cargos eram anuais, ou seja, não ficava, como acontece aqui, anos e anos e anos e anos, as pessoas ocupando o mesmo cargo, ok? Para fechar, Atenas, eu preciso lembrar que foi uma cidade culturalmente ativa, que desenvolveu arte, cultura, a história, matemática, filosofia, o teatro. Ela nos deixa um legado imenso, que nós já falamos em outros momentos e vamos falar nas nossas próximas aulas quando falarmos de Roma também, ok? Passaremos agora para Esparta, a segunda cidade-estado mais importante, né? Enquanto Atenas era democrática, Esparta era uma diarquia oligárquica. Diarquia, o que é diarquia? Anota essa palavra aí. Diarquia é governo de dois. Nós costumamos ouvir muito monarquia, que é governo de um só. Diarquia é governo de dois. A maior parte do tempo, Atenas tinha dois reis. Um para assuntos administrativos e outro para assuntos do exército. A sociedade era dividida basicamente em três classes. Os Esparciatas, que eram descendentes diretos dos primeiros povos que ocuparam a região do Peloponeso, que é a região onde ficava Esparta, não era uma região fértil, não era uma região muito propícia ao desenvolvimento como Atenas. Os Esparciatas, além de guerreiros e descendentes dos Dórios, eram também os que tinham maior número de tempos. Depois vinham os Periecos, que eram os descendentes dos Aqueus. Quem eram os Aqueus? O povo que vivia nessa região antes da chegada dos Dórios e que não resistiram a essa invasão. Por não resistir a essa invasão, acabaram servindo aos Esparciatas, ok? E a última classe aqui é a classe dos Ilotas. Os Ilotas, queridos, é uma classe que não tinha direitos, era a maioria da população, vivia em condição miserável, se revoltavam com muita frequência porque eram servos do Estado, trabalhavam em troca de alimento e moradia. Eram servos de quem? Dos Esparciatas, que é essa classe dominante dona da maior parte das terras. Meu pai, nós só temos oito minutos. Então vamos para a parte política de Esparta. Em Esparta, contrário de Atenas, as mulheres tinham uma participação forte, mais ativa, porque as mulheres eram vistas como as mantenedoras desse povo, que era um povo militar. A principal característica dos espartanos era que eles eram extremamente militaristas. Então tudo girava em torno do aspecto militar, da formação de um exército forte, de um exército que... A cidade girava em torno dele, né? Para vocês terem noção, os pais ficavam com a tutela das crianças até seis, sete, oito anos de idade. Depois quem fazia, quem orientava essa criança era o Estado, para que ele se tornasse um grande guerreiro. Politicamente, eles se organizaram em cima desse organograma que eu trouxe aqui para vocês. O poder executivo era formado por um órgão chamado Eforato. O que era o Eforato? O Eforato era um governo formado por guardiões dessa constituição, desse povo. Eram cinco homens. Desses cinco, dois eram escolhidos para serem reis. Está aqui na primeira tabelinha para vocês, nessa diarquia. Um, para organização administrativa, cultos religiosos, que eram politeístas também, e o outro para comandar o exército. A apela, que é esse órgão do meio aqui, era a Assembleia dos Cidadãos. Era a Assembleia que aprovava as leis e elegiam os magistrados. Já a Jerusia era um conselho, um conselho que era formado por anciãos e por um dos ébos. Ou seja, um dos cinco homens que formavam o Eforato. Isso é um pouco complicado, então vou pedir para que vocês aprofundem depois o estudo de vocês em relação a essa estrutura. Observem, 28 anciãos, então, era uma diarquia porque tinham dois reis. Era uma oligarquia porque era o grupo dos espaciatas que cuidava de tudo, que dominava ali as relações políticas. Mas também tinha um patriarcado nisso porque os homens mais velhos é que tinham essa influência maior dentro da política. O que era a Jerusia? Era um tribunal que preparava as leis, mas também julgava. Então, a apela e a Jerusia ali tinham uma função muito parecida. Bom, essas duas cidades-estados eram as mais importantes. Existiam outras cidades-estados importantes. Só que elas entraram em conflito. Por que elas entraram em conflito? Elas entraram em conflito porque a ascensão econômica e cultural de Atenas, somada a esse exemplo de democracia, começou a incomodar Esparta, que vivia uma diarquia, uma oligarquia. E isso gerou questionamentos. Os espartanos, os líderes espartanos, não gostaram disso. Não gostaram desse exemplo que Atenas estava dando em termos de organização política. Então, o que eles fazem? Eles criam uma liga chamada Liga do Peloponeso, que entrou em conflito contra a Liga dos Delos, que era a liga comandada pelos Atenistas. Essa guerra, meus amados, aconteceu entre 431 e 404 antes de Cristo. Ou seja, no século V antes de Cristo. Fiquem atentos a esse tempo. Nós falamos de outro conflito lá em Persas. Porque eles viveram também as guerras médicas, que foram as guerras contra os persas. Então, foram movimentos que acabaram enfraquecendo a estrutura grega. Contra os persas, o povo grego venceu. Lembra que foram as guerras médicas que acabaram com a expansão persa? Dário não conseguiu, Xerxes não conseguiu entrar, invadir a Grécia. Agora, a guerra do Peloponeso abalou e muito as estruturas do povo grego. Fazendo com que eles entrassem num período de decadência, que é o período chamado helenístico. Nós chamamos esse período de decadência porque as duas cidades, Atenas, desculpa, Esparta vence o conflito. Ela estabelece dentro de Atenas um período de tirania, que cai por terra todos aqueles aspectos democráticos construídos. E isso permite com que outros povos invadam a Grécia logo depois. É importante guardar uma coisa aqui. Essa fase de transição que nós vamos trabalhar agora chama helenística. Período helenístico. Vem da palavra Helena. Não é belo, não é período bonito? Não foi por causa dela lá no início, a mulher mais bonita? Por que helenístico? Porque o período de encontro entre as características gregas e romanas. Roma conquista a Grécia e os gregos, com toda a estrutura que tinha, conquistam os romanos. Ok? Nós vamos falar disso lá em Roma na nossa próxima aula. Eu tenho um minuto e nesse um minuto eu vou deixar para vocês aqui o legado. Legado é herança. Herança é o que eles deixaram para nós. Ok? O teatro, a filosofia, a mitologia, que gera uma riqueza muito grande até hoje, porque o cinema ganha muito com isso, né? As Olimpíadas e a arquitetura pontuada aí. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Opa! Marcela? Oi! Você pode falar sobre o helenismo? O helenismo é a última fase do período da história grega, tá? É o período em que os romanos invadem o território grego. E aí é a junção da cultura romana com a cultura grega. É o que nós chamamos de elo, né? A cultura greco-romana. É essa cultura que influencia todo o mundo ocidental. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá em Roma. Quem tá falando? Desculpa. Maria. Hein, Maria? Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar desse aspecto helenístico, dessa última fase da história grega, que vem um conjunto de invasão, que vem um conjunto de invasões aí, há o enfraquecimento deles, contudo, a união da cultura greco-romana, que é essa que influencia todo o mundo ocidental nos aspectos políticos, econômicos e culturais. Nós vamos falar disso na próxima aula. Queridos, eu tenho outra aula às 10 com o segundo ano. Vou ficar à disposição de vocês no WhatsApp até às 10 horas. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, ok? Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Beijinho, nosso tempo já acabou, nos deram aí... Ah, eu também, ó. Morrendo de saudade. Beijinho, queridos. Até a próxima, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Não, aqui quem perguntou a aula é até 8h45, já acabou a aula. Amém.